Olá queridos amigos, que bom estar com você nesta sexta-feira. Estamos terminando o nosso estudo dessa semana. Falamos sobre muitas coisas, sobre a ênfase da igreja em pregar a mensagem de Deus com todo o ímpeto, entendendo que naqueles dias em que eles viviam, a mensagem estava sendo pregada a todas as nações, porque todos estavam ali em Jerusalém. Vemos que a igreja tinha o interesse de partilhar o pão, de estarem no templo, de estarem nas casas orando e fazendo assim o trabalho de Deus, de oração, de santa ceia, do partilhar da comida entre si. Vemos uma igreja que no seu início tinha um interesse muito grande de não aceitar o erro e o engano, a morte de Ananesa e Safira. O que isso diz para nós hoje? O que isso diz para você como membro da igreja de Deus nos dias em que vivemos? Outro ponto importante, percebemos aí uma perseguição àqueles que pregavam o Evangelho. Percebemos também que Deus usou os apóstolos que puderam fazer milagres, que puderam abençoar pessoas e que embora fazendo tudo conforme Deus pediu, eles ainda assim foram perseguidos, foram encarcerados e foram, de uma forma injusta, condenados muitas vezes a açoites e outras coisas. Pediram para que eles não falassem mais o nome de Jesus, mas eles não se calaram. Bom, a lição dessa semana foi uma lição cheia de ensinos, realmente muito aprendizado. Como a igreja viveu nos dias, naqueles dias em que ela iniciou. Veja, nós temos um legado lindo em nossa vida. Podemos levar esse legado e pregar a mensagem de um Cristo que foi morto, ressuscitou e foi então elevado acima nas alturas. E voltará outra vez. Que essa seja a mensagem que preguemos hoje e até a volta de Jesus. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela semana que passamos juntos, estudando a Tua Palavra, por tantos aprendizados e porque, através desses ensinos, podemos realmente sentir que muito em breve o Senhor voltará a esta terra. Nos dê um final de semana, um dia de preparação especial e um sábado feliz na Tua casa, onde formos, por Jesus. Amém.